E aí Grupo R Já são 25 anos olhando nos seus olhos De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou A gente inovou, sorriu e chorou Muita coisa mudou Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade TVCHD A TV de Três Lagoas Há 25 anos, com você TVCHD Conhecimento a mais? Nunca é demais TVC Educação, canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2 TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor Apoio Hospital de Olhos Ajudando você a ver a vida com outros olhos Cacemes Sempre à frente, cuidando de você O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor Apoio Apoio Legenda Adriana Zanotto R.C.N. Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao R.C.N. Notícias Hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro O R.C.N. Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques Mulher cai em golpe e perde R$ 26 mil após transferir dinheiro pelo PIX Corpos são encontrados no bairro Projeto Jupiá, em Castilho, na divisa com Três Lagoas Conta de luz permanece sem cobrança extra em outubro Escolas de Três Lagoas recebem ônibus da Justiça Itinerante Sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagoas é marcada por discursos pós-eleição E um projeto de lei é aprovado Prevenção ao câncer é discutida na Câmara Vereadores Sanfares fala sobre sua participação no pleito eleitoral deste ano O Hospital Auxiliadora terá cirurgião pediátrico em novembro E o nosso entrevistado do dia será o vice-prefeito de Três Lagoas E segundo suplente de senador, Paulo Salomão 6h34, nós vamos agora com os destaques da nossa equipe Vamos com a Tati Simon, bom dia Tati Olá Ana, bom dia pra você, bom dia a todos Estamos a uma semana da celebração do dia de Nossa Senhora Aparecida E daqui a pouco uma reportagem sobre a programação religiosa e festiva no RCN Notícias Combinado Tati, quem chega com seu destaque agora é o Israel Espíndola Bom dia Israel Bom dia Ana, bom dia a todos Hoje eu trago a informação de veículos clandestinos que estão atuando no transporte de pessoas É crime e a prefeitura promete intensificar a fiscalização Daqui a pouquinho então, Israel Espíndola 6h35, nós vamos agora conferir a previsão do tempo Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região Nesta quarta-feira a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia À noite ocorrem pancadas de chuva Em Três Lagoas a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus Em Paranaíba a mínima é de 20 graus e a máxima de 30 graus Em Aparecida do Tabuado a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus Em Inocência a mínima é de 18 graus e a máxima de 28 graus Em Água Clara a mínima é de 23 graus e a máxima de 31 graus 6h36 e Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você Bom dia Ana, olha hoje eu tenho que usar aqui o meu aplicativo aqui 22 graus nesse momento é a temperatura aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar em 76% E a gente está sentindo já um calor daquele, né? Brincadeira, já pela manhã Pois é, está quentinho hoje, amanhã está quente Mas para amanhã tem previsão de começar a cair a temperatura, viu? Vai ser bem mais fresquinho amanhã, sexta-feira também, viu? A previsão é de que melhora aí com a chuva que está chegando em algumas regiões do país Inclusive aqui para Mato Grosso do Sul tem risco de temporal, inclusive, viu gente? Uma curiosidade Ana, o ano passado, nesta época, nós estávamos vivendo uma temporada de calor Chegava a dar 40, 42 graus no pico, né? Na tarde E esse ano... Está típico Está típico, né? É, e vai ser mais um mês aí de tempo assim, temperatura agradável Alguns dias pode estar um pouquinho mais quente, outros dias não Mais um mês aí de temperatura sem agradável O calorão mesmo, segundo os meteorologistas, vão começar a partir de novembro esse ano É uma primavera que tem É, exatamente, porque sempre em setembro, outubro é um calorão danado, né? Está aqui, exato Agora para esse ano não, vai até mais esse mês aí ainda de temperatura agradável A partir de novembro aí, a temperatura esquenta, vai ficar aquele calorzão, viu gente? Mas para hoje, inclusive, tem previsão de chuva à tarde para algumas cidades Para amanhã também, daqui a pouquinho o Israel Espíndola vai trazer mais informações para a gente Sobre o tempo Seis e trinta e oito Olha só, gente, nós vamos falando agora sobre a energia elétrica, tá? Porque o mês de outubro, ele começa com uma boa notícia aí para os consumidores A bandeira tarifária neste mês segue verde, viu gente? Ou seja, a conta de energia elétrica, ela fica mais barata agora neste mês de outubro A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária vigente para o mês de outubro Permanece a verde É o sexto mês seguido que as contas de energia não terão cobrança adicional As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos A faixa vermelha é dividida em dois patamares Um de R$ 3,97 e outro de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos A bandeira preta de escassez hídrica é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos O consumidor não paga a taxa extra desde abril após encerrar a bandeira de escassez hídrica De acordo com a própria ANEL, a bandeira verde foi novamente escolhida por conta das condições favoráveis de geração de energia Apesar de mantida há seis meses, os Três Lagoenses não sentem nenhum alívio no bolso É o que aponta a aposentada Maria Aparecida A conta de luz é uma vilã no seu orçamento? Como é, e como é, sempre foi, muito caro E aí tem alguma estratégia ali em casa para economizar? Ah, não tem, assim, não tem, outra, assim, na minha casa é coisa, assim, superfície É geladeira, chuveiro É o básico? É o básico Chuveiro, é um banho mais rapidinho? É rápido também, rápido Geladeira que a senhora citou, não pode ficar de porta aberta por muito tempo? Não pode, porque senão vem um arrombo, né? Tá vendo como a senhora tem estratégia Na casa do seu João, economizar é palavra de ordem Esse eu tenho, eu não posso ver uma luz acesa Onde eu vejo, eu vou lá e apago Não aguento ver Um esmerilho, qualquer coisa, trabalhando sem precisão, eu vou lá e desligo Esse eu não aguento ver, eu não gosto Tem que economizar, né? O banheiro também é rapidinho? Rapidinho A mulher ainda briga comigo, fala que eu não tomo nem banho direito Fala, toma banho, pode sair rápido, economizar E ar-condicionado, usa? De vez em quando, muito difícil Mas tem, mas não uso, não gosto de ar-condicionado Não consigo, não gosto A expectativa da Anel é que a bandeira verde continue vigente até dezembro Já que houve uma expressiva recuperação dos reservatórios das hidrelétricas 6 horas e 41 minutos agora, 6h41 Daqui a pouquinho temos informações do setor policial Já já nós vamos falar aí a respeito de dois corpos que foram encontrados ontem na divisa aqui entre Três Lagos e Castilho, né? Já foi aí no município de Castilho, no bairro Projeto Jupiá Já já a gente vai trazer detalhes aí a respeito dessas mortes E daqui a pouquinho nós vamos falar de golpe também, viu gente? Porque uma mulher perdeu 26 mil reais em um golpe ontem Daqui a pouquinho o Israel Espíndola vai trazer os detalhes aí dessas mortes Lembrando que hoje nós estamos com um probleminha aí nas redes sociais, né? Antônio, nós estamos sem internet, né? Pelo menos aqui no bairro Vila Nova não tá funcionando nem 4G, nem nada, né? É, é um problema de internet Não saber hoje em dia, né? Tudo conectado faz uma falta daquelas Não saber, mas provavelmente o problema é na cidade toda, né? Porque inclusive o nosso link Hoje não tá funcionando Neste momento justamente por causa disso Estamos sem internet também aqui Não estamos fazendo a nossa transmissão Pelas redes sociais, né? Pelas redes sociais São pelo Facebook do JP News E pelo Facebook da Cultura e TVC 6h42, gente Vamos falando agora Sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Três Lagoas Pois é, a sessão dessa terça-feira Da Câmara de Vereadores de Três Lagoas Foi marcada aí por discursos Alusivos ao resultado das eleições deste domingo Além disso, um projeto de lei foi aprovado na sessão de ontem O projeto estabelece que supermercados, restaurantes e demais As instituições comerciais de grande fluxo Disponibilizem cadeiras de rodas para o uso de idosos, convalescentes ou pessoas com deficiência A lei de 2017 obrigava a disponibilização apenas em instituições bancárias Agora passa a ser mais ampla O projeto determina ainda a existência de cadeiras de rodas Que deverá constar em cartazes a ser afixado em local visível na entrada das instituições O projeto foi proposto pelos vereadores Evaldo Reis, André Bittencourt e Marcos Bazé E segue agora para análise do executivo e legislativo Essa foi a primeira sessão após o resultado das eleições São nossa primeira sessão após o encerramento do primeiro turno das eleições estaduais Foi uma sessão tranquila, de agradecimento dos candidatos aos votos que obtiveram E também de esclarecer os apoios que vão fazer agora no segundo turno Tenho certeza que foi uma sessão bem proveitosa E também fizemos encaminhamentos e aprovações de alguns projetos de leis Em decorrência dos feriados da próxima semana, não haverá sessão no legislativo Próxima semana, dia 11 de outubro, terça-feira Temos o feriado de divisão do Estado do Mato Grosso do Sul Que completa 45 anos Realmente nós vamos ter que suspender E vamos prorrogá-la para o próximo dia 19 Pois é, gente, então na próxima semana Na próxima terça-feira não vai haver sessão na Câmara Porque é feriado estadual É divisão do Estado Então a sessão da próxima terça-feira foi transferida para a outra semana Então na outra semana vamos ter duas sessões ao invés de uma E na semana que vem, então, não haverá sessão Porque segunda-feira, dia 11, é feriado estadual E terça-feira, dia 12, é feriado... Na verdade, dia 12, né? É dia 12, então, na verdade eu tinha falado ao contrário Dia 12, é terça-feira, é feriado nacional Dia de Nossa Senhora Aparecida Dia das Crianças Dia das Crianças também é tudo fechado, né? E na segunda-feira, sim, que é o feriado estadual Agora são 6h45, gente E o mês de outubro é conhecido mundialmente Como o mês marcado por ações afirmativas Relacionadas à prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama E esse foi um dos temas discutidos na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores Vereadores usaram a tribuna da Câmara para falar sobre o outubro rosa Mês de prevenção ao câncer A vereadora Sirlene dos Santos falou da importância deste mês E do trabalho que ela desenvolve para pacientes com câncer Eu tenho essa casa desde 2015 Então eu trabalho nessa política pública para ajudar as pessoas Principalmente as pessoas também portadoras do câncer de mama e do colo de útero E esse mês de outubro é um mês de conscientização Para todas as nossas mulheres procurarem as unidades de saúde para se precaver O diagnóstico precoce é mais fácil a cura Porque nós mulheres, às vezes, não se acomoda por tanto trabalho As lutas diárias que nós não fazemos as nossas prevenções Chama a atenção de vocês, mulheres Vão buscar o atendimento nas unidades de saúde para que possa prevenir E nós estamos aqui para somar com políticas públicas voltadas para ajuda a vocês, mulheres E eu tenho essa casa e eu acolho pessoas que vêm tratar de fora do nosso município Como aqui das fazendas da nossa região, Ana Como muitas pessoas já ficaram, mulheres, fazendo a quimioterapia no hospital auxiliadora E ficando nesta casa, que é a casa que é o projeto social de acolhimento imunizado Para todos que ali precisam de ajuda A vereadora Sirlene, inclusive, vai realizar nesta quarta-feira um chá para os pacientes que estão na casa Na quarta-feira nós estamos lá, já tem quatro pacientes na casa E nós vamos fazer um chá, uma oração ali Para que nós possamos divulgar, falar sobre a prevenção precocemente Para buscar ajuda nas unidades básicas de saúde Tá aí, né? Esse é um projeto em relação a essa casa de apoio Desenvolvido pela vereadora Sirlene do Santos Pereira Ela mantém essa casa para apoiar os pacientes que estão em tratamento com câncer, né? Contra o câncer Inclusive para os familiares, fica bem próximo ali ao hospital auxiliador É um bom tempo, ela mantém essa casa Hoje, inclusive, vai acontecer um chá ali com os pacientes Enfim, é um trabalho bacana, social, que a vereadora Sirlene desenvolve aí com essas pessoas Isso é muito bom, né? Dar esse apoio, essa ajuda para essas pessoas que precisam nesse momento tão difícil Seis horas e quarenta e sete minutos agora Seis e quarenta e sete Gente, o mês de outubro é um mês aqui que vai ter vários atendimentos da Justiça Itinerante, tá? O ônibus da Justiça Itinerante, neste mês, vai percorrer vários pontos da cidade Vai estar em algumas escolas O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente Falando os locais em que o ônibus estará Por onde ele passa, várias pessoas buscam o atendimento do ônibus da Justiça Itinerante O atendimento acontece sempre às quintas-feiras, das sete às onze horas, aqui em Três Lagoas Vamos lembrar quais os serviços são oferecidos para a comunidade no ônibus do Tribunal da Justiça de Mato Grosso do Sul A unidade móvel da Justiça oferece diversos serviços e tem a competência de conciliar, processar e julgar causas cíveis de menor complexidade Cujo valor não exceda 40 salários mínimos Oferece também causas relativas a direito da família A ideia é atrair a população treslagoense pela rapidez no atendimento, além de não gerar nenhum custo O objetivo da Justiça Itinerante aqui em Três Lagoas é, na verdade, facilitar o acesso à justiça à população treslagoense Então, ao invés de ir ao fórum, ajuizar uma demanda, levar todo aquele tempo Você tem a facilidade de ter um ônibus da Justiça Itinerante no seu bairro E ali você pode levar a sua demanda, levar a sua preocupação e já sair com a solução ali mesmo do ônibus Já sair com a própria sentença do ônibus Quais causas são atendidas na Justiça Itinerante? Causas cíveis que envolvam até 40 salários mínimos Então, ação de cobrança, indenização, acidente de trânsito, problema de vizinhança Então, tudo isso pode ser levado até a Justiça Itinerante O que mais é atendido? Direito de família Então, reconhecimento de união estável Reconhecimento de união estável e conversão em casamento Dissolução de união estável Guarda, investigação de paternidade, regulamentação de visita Tudo isso é atendido pela Justiça Itinerante Então, lápis e papel na mão para os próximos atendimentos Dia 13 do 10, Escola Municipal Joaquim Marques de Souza, Vila Alegre No dia 20 de outubro, Escola Nelson Custódio de Oliveira, no bairro Nova Alvorada E no dia 27 de outubro, na rua Irmãos Kamesh, no Parque São Carlos Este serviço, prestado pela Justiça de Mato Grosso do Sul, tem resolvido muitas demandas E a aceitação do público é positiva O público tem tido, assim, um feedback muito positivo Mas nós temos sido procurados mais para passar orientação, né? O pessoal está tendo o primeiro contato com a Justiça Itinerante E nós estamos abertos Nós estamos lá, todas as quintas-feiras, das 7h às 11h, aqui em Três Lagoas E também no Distrito de Arapuá e em Selvíria, das 8h30 até às 11h30 E o público tem tido, assim, um feedback positivo E se você ainda não conhece o serviço prestado pelo ONU da Justiça Itinerante Saiba que não precisa fazer o agendamento Basta comparecer no dia e no endereço já mencionado nessa reportagem Não precisa de agendamento, tá? Vocês podem comparecer nesses horários que eu disse Das 7h às 11h, às quintas-feiras em Três Lagoas Conforme o calendário semestral em cada bairro O próximo bairro é no Vila Alegre Não precisa de agendamento É só levar toda a documentação que vocês entenderem pertinente Para o ajuizamento daquela ação Tá aí, né, gente? Para quem precisa do atendimento da Justiça Itinerante Neste mês de outubro, em vários locais O ônibus vai estar disponível com todo esse atendimento Lembrando que é sempre no período da manhã, tá? E existem, claro, alguns critérios aí Para você ter direito à Justiça Itinerante Quem tem condições de pagar, né, gente? Alguns serviços não pode estar procurando serviço gratuito, né? É para quem realmente precisa e não tem condições Agora são 6h51, Antônio Luiz Vamos falando agora da promoção Piques Verde Amarelo, Antônio Luiz Porque ontem e anteontem não deu tempo de a gente fazer o sorteio aqui Mas hoje nós vamos fazer 3 sorteios, né? 3 sorteios hoje? É, 3 sorteios, exatamente Vamos sortear 3 pessoas aqui Que vão concorrer a 500 reais na próxima sexta-feira, viu? Isso mesmo, ó Promoção igual essa não tem É o único grupo de comunicação que faz uma promoção Que dá 1.200 reais de presente para você São 500 reais para você que faz as suas compras Nas empresas que estão participando da promoção Piques Verde Amarelo Tem 200 reais para o vendedor E mais 500 reais para você que participa Aqui da programação da Cultura FM Da TVCHD, da Band Através do 999840163 Você manda o seu recado, manda a sua interação E recebe um link de volta Você preenche o cadastro e não se esqueça de colocar a senha aqui do RCN Notícias Que é Rio Piscinas Eu vou falar agora para você algumas empresas que estão participando Que são parceiras da promoção Piques Verde Amarelo Multisoldas Depósito de Gás Avenida Ótica Especializada Sete Farma Digimac PJ Performance Auto Center Depósito de Gás ao Gás Postos BR, Nikkei e Paraty Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas Sol Imóveis RKM Máquinas Ótica Bambu Brasil Autopeças Mercenova Refrigaz Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Três Lagoas Solar Pet Pesca Estoque Materiais de Construção Loteamento OT Léo Tintas Lojas Mariano Ateliê Camponini Classe Plast E Sofá Inbox É a promoção Pix Verde Amarelo É mais um golaço de promoção do Grupo RCN, né Ana? Exatamente, Antônio Luiz. Bora participar? Então, gente, no final do RCN Notícias de hoje, nós vamos fazer aí o sorteio de três pessoas. Precisa ver se vai funcionar a internet para a gente fazer o sorteio, né? Porque está sem o WhatsApp e que não está funcionando, né? Hoje a internet está uma beleza, né? Acho que não sei se é na cidade. Parece que na cidade toda, né? Na cidade inteira, Isael Espíndola. É, por conta disso, Isael Espíndola está aqui conosco hoje nos estúdios. Isael Espíndola, estamos com um probleminha aí de conexão com o nosso link, né? Problemas modernos. É, pois é. A tecnologia, como diria o Edson Carlos, também traz problemas modernos. Traz muitos problemas. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Totó, por favor, um croissant, tá? Daqui a pouco deixa ali para mim do ladinho. Ah, tá, você quer croissant? Quer o salgadinho? Trata o menino bem hoje, tá? Gente, como que é gostoso aqui no estúdio, né? Café, salgadinho, chique. Eu só estou procurando o salgado. Guarda para mim o croissant, tá, Totó? Eu também estou querendo saber aonde que tem croissant. Ah, procura. Não é, não? Aqui só tem bus. Pois é. Mas vamos lá. O operador, eu não vou falar nada do operador, está fora do ar. Então muita gente está com problema de conexão da internet, viu? É isso aí. E aí, nosso link também foi o Beleléu. Pois é. Mas nós estamos aqui, né, Isael Espíndola? Vamos trabalhar aqui. Vamos trazer informações aí sobre o tempo. Agora, em pouco, nós estávamos falando. É que está diferente esse começo aí de outubro, né? Pois é, a primavera é diferente. Exatamente. Apesar que eu estava lá na Avenida Rosário Congra, agora bem próximo do Monumento Japonês, 24 graus neste momento, são 6 horas e 55 minutos, céu limpo, um sol já ardendo, viu? E a temperatura para hoje, os termômetros para hoje, continua em elevação. A mínima foi de 22 e a máxima pode aí ultrapassar aí os 34 graus. Só que este cenário pode mudar porque tem um ciclone na região sul do Brasil que está mandando chuva para Mato Grosso do Sul e chuvas acima do esperado para os municípios ao sul do estado. Estão previstos aí 150 milímetros para a região sul do estado. E este cenário vai mudar a partir de amanhã aqui em Três Lagoas, quando essa chuva chega também à nossa cidade. Amanhã vai chover em Três Lagoas? Vai chover, amanhã tem período de chuva. E depois da chuva, adivinha quem que está presente? Frio. O frio, exatamente. A mínima para sexta-feira 18 graus e no sábado a mínima 17 graus. Aquele friozão, né? Uma temperatura gostosa, né? Queria, já estava semana passada, já estava vindo sapo, dando chuva, frio. Tem gente aqui no estúdio que não gosta de frio. Não, não gosta. Mas assim... Atrapalha, você quer pedalar, você quer sair para uma caminhada. Mas 19 graus é gostoso, 19 graus é... Democracia. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. É isso aí. O frio estará de volta na sexta e no sábado, aí no domingo, voltamos com a nossa programação normal, tempo firme. E aí não tem mais nem frio e nem chuva aí. Mas a gente conta depois, né? É, pois é. Mas eu estava falando aqui, Israel, que a previsão é que para esse mês de outubro agora não será tão quente, né? Eu estava vendo os meteorologistas comentarem aí que será diferente, que o calorão mesmo, aquele calorão, vai chegar a partir de novembro, né? Efeitos do El Ninha, né? Que está agindo sobre o Brasil e por isso provocando essas chuvas acima da média, temperaturas diferentes para a primavera. Nós tivemos um frio aí fora de época. Novamente a temperatura volta a cair a partir de sexta-feira. Tudo isso por culpa do Laninha que está aí agindo sobre o Brasil, dona Ana Cristina. Pois é, né? E chuva também, né? Chuva chovendo além do previsto, né? Mas a chuva já é prevista já na primavera, né? Como a meteorologistas disse para nós na reportagem, lá no início, que é a transição do período seco do inverno, quando o Cerrado sofre, né? Com essa questão de falta de chuva, para a primavera que vem esse período mais chuvoso. O excesso que está chamando a atenção. Exatamente. Então, atípico foi o do ano passado, então. Foi muito quente, né? Quente, né? Lembra? Foi igual a 40, 42 graus. 42 graus a gente pegou aqui. Verdade. Realmente. Mas não estavam os efeitos do Laninha, né? Exato. Esse que é o problema. Agora tomara que a chuvinha de amanhã venha calma, né? Pois é. Porque tem previsão de tempestade, né? Geralmente, né? Pois é. E os municípios sul do estado já estão em alerta, né? O IMET, o Instituto de Meteorologia Nacional, já emitiu esse alerta para a região sul de Mato Grosso do Sul. Chuvas acima do esperado com tempestade e aquele vento de 60 a 100 km por hora. Mas esse alerta é para a região sul e a gente torce, né? Que não chegue realmente, porque são os nossos conterrâneos aqui do nosso estado. Não queremos estragos em lugar nenhum de Mato Grosso do Sul, nem do Brasil, é claro. Exatamente. Tá aí, então, gente. A previsão do tempo para hoje e para amanhã. Para você ir já se preparando. Daqui a pouquinho o Israel volta com mais informações. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre o setor policial. Uma mulher perdeu aí 26 mil reais em mais um golpe em Três Lagoas. Dois corpos foram encontrados ontem aqui na divisa de Três Lagoas com Castilho. Já, já, todos os detalhes. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, mil e quarenta. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às sete da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos. Da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compram as empresas participantes, preenchem seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Nova Opção, Materiais de Construção, Loteamento OT. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7h03 agora, 7h03. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Lembrando que estamos ao vivo pela TVC, canal 13.1, também pela Rádio Cultura FM, 106.5. Hoje não estamos pelas redes sociais, por um problema de internet, mas você tem várias maneiras de ficar bem informada aqui através do RCN Notícias. Você pode participar com a gente também, interagir através do 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você comentar os assuntos que estamos abordando. Para você participar da promoção Pix Verde Amarelo, é só você mandar um oi, um bom dia para o WhatsApp. Você vai receber um link, vai preencher esse link com o nome, data do nascimento, a senha Rio Piscinas, é a senha do RCN Notícias. E você já vai estar concorrendo a 500 reais. O sorteio será na próxima sexta-feira, agora ao meio-dia, no TVC Agora, com o Isael Espíndola, que está aqui ao meu lado. E vai trazer agora informações do setor policial, Isael Espíndola, dois casos aí que chamaram a atenção aí nas últimas 24 horas. E você começa destacando o quê? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, a gente traz a identificação de dois corpos que foram encontrados ontem na zona rural do município de Castilho, no estado de São Paulo, que foram identificados como Valdemir Alves, de 66 anos, conhecido como Mirão, e Edivan, só que esse Edivan não teve aí o sobrenome divulgado, mas ele é conhecido ali na região ali como Paraíba. Os dois corpos estavam dentro de um veículo na zona rural de Castilho e este veículo estava totalmente carbonizado. Alguns veículos de comunicação, no entanto, logo que deram essa notícia, disseram que os dois corpos também estavam carbonizados. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o delegado que está responsável por essa investigação, lembrando que este caso segue pela Polícia Civil de São Paulo, o senhor Genivaldo Alves dos Santos, e ele nos confirmou que não. O carro foi carbonizado e os dois corpos estavam lá dentro, só que estavam em estado de putefração e por isso não conseguiu identificar os motivos da morte. Agora, outra especulação que todo mundo está dizendo, comentando, é que o motivo da morte desses dois homens é que sobre um fornecimento de água. De acordo ainda com o delegado, o Paraíba teria pedido para o patrão dele a autorização para fornecer água para o Edson Edivan, que tem um rancho ali, um sítio naquela região. E o patrão falou, tudo bem, pode fornecer água lá. Durante esse período, ele acabou fornecendo água para um grupo de assentados que também fica ali nesse projeto JUPIÁ, e aí teria motivado aí essa discussão. Por quê? No final de semana, antes do final de semana, desculpa, o patrão, que era o proprietário, que tinha autorizado aí o fornecimento de água, descobriu que estaria repassando essa água para terceiros e teria ficado bravo e pediu cancelamento imediato, a suspensão desse fornecimento de água. Um rapaz que mora nesse assentamento, ficou com raiva, teria discutido, e isso aí seria o motivo da causa da morte do senhor Valdemir e também do Edivan do Paraíba. Não foi confirmado. O delegado segue investigando sobre este caso, não foi confirmado sobre essa causa. O delegado falou assim, ó, nós estamos investigando para saber aí os motivos realmente. Como os corpos estavam em estado de putefação, não pôde também aí saber os motivos. se havia perfuração de faca ou se havia perfuração de uma arma de fogo. Vai ter que ser aguardar aí o exame da perícia técnica para apurar aí realmente os motivos. Ana, agora que chamo um detalhe, que no sábado, no plantão do nosso plantão eleitoral, durante o domingo eleitoral, nós tínhamos dado a informação aqui, inclusive, do sumiço do senhor Valdemir, porque o filho dele teria registrado o boletim de ocorrência aqui na DEPAC de Três Lagoas, do sumiço do pai de 66 anos. No domingo nós entramos e falamos, ó, o senhor, um senhor de 66 anos que está sumido, foi registrado o caso na DEPAC. Esse filho do senhor Valdemir, não suportando aí sumiço, os dias que se passaram, e a angústia resolveu ir atrás e acabou encontrando o pai morto morto nesse projeto Jupiá, que é a zona rural ali do município de Castilho. Novamente, o caso segue investigado pela Polícia Civil do município de Castilho, no estado de São Paulo. E um carro também foi encontrado ali no local, né? Pois é, esse carro estava carbonizado e os dois corpos estavam dentro deste veículo, viu, Ana? Pois é, gente. Esse senhor, inclusive, ele morava aqui em Três Lagoas, a irmã dele mora aqui, o filho mora em Três Lagoas, atualmente ele estava lá nesse projeto Jupiá, mas é uma pessoa conhecida aqui na cidade. O projeto Jupiá faz divisa aqui com Três Lagoas, passando a ponte sobre o rio Paraná, tem aquela região ali rural, né? Pertence ao município de Castilho, tem várias casas ali, várias pessoas que moram no bairro conhecido como bairro Projeto Jupiá, e muitos três lagoenses, inclusive muitas pessoas que trabalham aqui em Três Lagoas, também tem propriedade ali, enfim, é um caso aí para a polícia continuar esclarecendo, né, Israel? E é claro que a nossa equipe de reportagem continua acompanhando, né, junto com o delegado, a gente está com contato direto com ele, está nos passando a informação para saber quem foi o autor e os motivos que ocasionaram aí esta morte desses dois homens, Ana. Pois é, Israel, mas esse não foi o único caso aí que chamou a atenção, não, né, do setor policial? Teve uma pessoa aí que caiu num golpe, mais um golpe aí esse, Israel. Nossa, aí está difícil, né, porque todos os dias nós estamos alertando as pessoas, cuidado com as ligações, cuidado com as mensagens no aplicativo, mas infelizmente uma mulher de 67 anos, moradora no Jardim Progresso, foi vítima de estelionatários e ela perdeu nada mais, nada menos do que 26.780 reais. Tá bom para você essa quantia? Já ajudava? 26.000. Bom, de acordo com o registro policial, esta senhora recebeu uma ligação de que teria feito um PIX no valor aí e essa pessoa pediu, ó, liga no Banco do Brasil no número 0800 para cancelar este PIX. Essa senhora não se atentou, né, nem para o número que estava ligando para ela e nem para o 0800 que tinha sido informado, entrou em contato com o 0800 falso, o 0800 dos golpistas e acabou aí perdendo a quantia de 3.270. Isso porque ela conversou com o suposto funcionário do Banco do Brasil e passou todas as informações bancárias para este cidadão, que acabou aproveitando, né, além de fazer a transferência de 3.270, aproveitou para fazer dois empréstimos, um no valor de 26 mil, desculpa, 22 mil reais e um outro empréstimo no valor de 1.145 reais, ou seja, o total que ela perdeu, 26 mil e 300, quase 700 reais ela perdeu. E ela só desconfiou porque os nomes das pessoas que iam sendo acreditados não eram do Banco do Brasil. Então você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, peço atenção. Eu sei que no calor ali da emoção, né, na emoção de receber uma ligação, você fica, não, acaba passando informação demais. Mas desconfie, Banco do Brasil não vai te ligar. Nenhuma operadora, nenhuma instituição bancária liga para te informar, fala, ó, você acabou de fazer um PIX errado, liga nesse número para fazer o cancelamento. Isso não existe, então fique atento. Na primeira ela transferiu o valor, ela fez um PIX. Na verdade ela ligou para esse golpista, nesse 0800, que é um golpe, e aí o golpista falou, ó, para você cancelar você tem que fazer esse valor, essa transferência. Transferiu 3.270 reais. Depois, passou todas as informações pessoais e bancárias para esse golpista, que acabou aproveitando para fazer dois empréstimos no nome dessa senhora. Totalizando 26 mil reais. Mais de 26 mil ela perdeu aí ontem à tarde. Meu Deus. Primeiro ela recebeu uma ligação. Pois é, o golpista, ele é assim, né, ele liga, manda mensagem ou liga de um número desconhecido, e fala, ó, você me fez um PIX aqui, eu não te conheço, liga nesse número para cancelar. A pessoa, claro, falou, como que eu fiz um PIX? Já de imediato acaba ligando. Só que não se atenta para saber qual o 0800. E lembrando que atrás do seu cartão bancário, lá está o verdadeiro 0800 do Banco do Brasil. Se ela tivesse ligado para o número verdadeiro, não teria acontecido isso. Mas ela acabou ligando para um outro número, um número falso de 0800, que quem atendeu foi o golpista, foi o seu denomatário. Pois é, você colocou muito bem. Você liga para o 0800, mas o 0800 o banco não liga para você, gente. Não liga, o banco não liga para você. Pode cobrar. É, não, é diferente a cobrança, né? Mas a cobrança não é, a gente fala, ó... Ah, fazer um PIX, vou ligar para você por conta de PIX, gente. Pelo amor de Deus. Nenhuma instituição bancária, nenhuma instituição, na verdade, liga para o cliente nem para o cidadão. Isso aí é tudo golpe, gente. É golpe, fique atento. Meu Deus, 26 mil, agora como recuperar, né? É difícil, né? Agora que são elas, né? O caso segue investigado pela DEPAC, né? O caso foi registrado na DEPAC, vai passar para o SIG, enfim. Vai demorar, dor de cabeça, aquele processo judicial que ela vai ter que mover junto com o banco, enfim. Vai ser difícil para recuperar esse dinheiro. Os 3.270, esse já era. E saiu direto da conta dela transferido. Ela transferiu por quê? Pois é. O boletim de ocorrência não narra, né? Não conta que ela transferiu. É. O estelionatário falou para ela, você fez um PIX, e aí ela ligou nesse 0800, conversou com esse suposto funcionário, passou todas as informações, e ela, caindo na conversa, acabou aí fazendo a transferência de 3.270 reais, na ilusão de que ia fazer o cancelamento. PIX, gente, não é golpe. PIX é apenas uma ferramenta de transferência bancária. Não tem essa, ah, para cancelar você tem que pagar. É igual aquele golpe do empréstimo, né? Você precisa do empréstimo, ah, então eu vou ter que pagar para ter o empréstimo? Também é golpe. Então fique atento. Bom, Ana, seguindo aqui com o nosso boletim. Tem mais ocorrências? Só antes de você falar se ocorrer, Zé, eu só vou fazer uma justificativa aqui. O pessoal está perguntando se mudou o horário do programa. Não, gente, é porque tem gente que acompanha pelas redes sociais, e entrou somente agora pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, porque nós estávamos com um problema na internet aqui na cidade, né? E agora, então, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais, pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura e TVC, e desde as 6h30 já estamos ao vivo pela Rádio Cultura FM e também pela TVCHD, que são tantos meios para as pessoas acompanharem o jornal, e tem gente que acostumou aqui pelas redes sociais. Então estamos de volta aqui no JP News também, tá bom? Os internautas assíduos, né? Obrigado pela audiência. Vamos falar de furto. Na noite de ontem, por volta das 22h40, um homem de 40 anos foi preso furtando uma farmácia na Avenida Capitão Olinto Mancini. De acordo com o registro policial, a equipe do Pelotão de Trânsito estava fiscalizando bem em frente a este local, a esta farmácia na Avenida, fazendo aí todo o trabalho de fiscalização de trânsito, quando o funcionário da farmácia acionou os policiais comunicando que teria um homem aí furtando dentro da farmácia. Os policiais foram até o local e prenderam em flagrante esse cidadão de 40 anos, que estava furtando dois desodorantes aerosol seco, ele exigia que fosse seco, e no valor de R$ 15,50, e aí ele foi preso por conta de dois desodorantes que foi furtando. Vê se pode, né? O cara foi pego furtando uma farmácia e o furto era dois desodorantes. Vale ressaltar que o autor deste furto é reincidente no mesmo crime. Ele foi preso e foi encaminhado aí para a DEPAC. Provavelmente para trocar troco de drogas, esses pessoal furtos, essas coisas, né? R$ 15,50 está lá e é reincidente. Bom, continuando ainda nos registros policiais, nas ocorrências policiais, no final da tarde de ontem, né? Por volta das 17h45, lá no bairro Montanini, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar estava em Ronda, na região, né? Quando passou um veículo Ronda, parecendo o avião da Esquadrilha da Fumaça. Logo os policiais dão, ah, e esse cheiro e esse odor? Não, tá estranho. Fizeram ali a batida, né? Pediram para o cidadão parar. Quando abriu a janela, meu amigo, a fumaça tomava conta do cigarrinho do capeta. Um homem de 51 anos e um rapaz aí estava ali consumindo esses sumeiros que você já está imaginando. Bom, dentro do carro foram encontrados aí também 1,6 gramas de maconha. Bom, o carro foi apreendido, foi encaminhado para o pátio do Detran. Os dois tiveram que assinar um termo de constatação de alteração de capacidade psicomotora e foram encaminhados para a DEPAC, onde vão ter que aí se responder aí por esta infração. Bom, e no final da tarde de ontem também, outro bafafá daqueles que só acontece aqui em Três Lagoas, lá no bairro Santos Dumont. Cobrança, viu, Ana? Você não está devendo ninguém não, né? Não, não. Porque a peça... É, não, não. Opa, o povo está demais de nervoso, viu? O que aconteceu lá no Santos Dumont? Um homem de 40 anos foi fazer a cobrança aí de um outro cidadão e quem atendeu ele foi a esposa, uma senhora de 29 anos. E aí ele começou a perguntar, cadê o fulano? Aí a esposa falou, olha, eu não sei onde ele está. Qual é o melhor horário que eu posso encontrar ele? Ela falou, também não sei. Agora a esposa não sabe o paradeiro do marido, nem o melhor horário para se encontrar. É demais também, né? Bom, diante dessas informações, né, sem destino do caloteiro, do devedor, o rapaz aí, cidadão de 40 anos, o cobrador, começou a ficar exaltado, nervoso, começou a gritar, porque o rapaz já estava devendo ele há mais de um ano e nada de pagar. Depois disso, ele começou aí a ameaçar esse cidadão, né? Falou assim, olha, se ele não me pagar até amanhã, no caso hoje, meio-dia, o couro dele eu vou estolar na rua. Essas são as palavras que estão aí ditas, escritas no boletim de ocorrência. A mulher, na intenção de acalmar o homem, falou assim, por que o senhor não procura, então, a justiça? Procura a justiça que meu marido vai comparecer na justiça para se acertar essa dívida. Aí esse cobrador falou, não, se eu for na justiça eu vou perder a causa. Opa, tem algo, né? Tem mosquito aí nesse angu. Bom, o homem mais nervoso ainda, mais exaltado, falou assim, olha, eu vou esfolar o couro do seu marido, ele que me apareça meio-dia aqui, porque senão o bicho vai pegar. Diante disso, a mulher aí resolveu comparecer da DEPAC e aí representar aí contra este cobrador. Ana, foram essas as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Mais informações dentro do Pulseira de Prata no TVC Agora, que começa às 10h45. Tá certo, obrigada, Israel, pela tua participação. Bom dia a todos. Deixa o ponto de queijo paga ali, tá? Vou deixar. 7h19 agora, 7h19 minutos, nós vamos ao intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o vice-prefeito de Três Lagoas, o Paulo Salomão, que foi eleito o segundo suplente da senadora Tereza Cristina. É daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Provoção PIX, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova. Refrigaz, refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Três Lagoas. Solar. Pet Pesca. Estoque materiais de construção. Leo Tintas. Este dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora às sete horas e vinte e quatro minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar agora sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas, vinte e quatro horas. Isso mesmo, dia todo, todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer sempre o melhor tratamento. E são mais de vinte convênios atendidos, além do particular, com esse suporte completo do hospital que existe há mais de cento e três anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete e vinte e quatro agora, sete horas e vinte e quatro minutos. Agora nós vamos conversar ao vivo com o vice-prefeito de Três Lagoas, o Paulo Salomão, que foi eleito o segundo suplente da senadora Tereza Cristina. A senadora que foi a mais votada em Mato Grosso do Sul, recebeu mais de setecentos votos aqui no Estado. Paulo Salomão, bom dia, obrigada pela tua presença. Como que vocês ficaram, né, após o resultado desta eleição, senadora Tereza Cristina mais votada e você compondo a chapa dela como segundo suplente? Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos os amigos do Grupo RCN, todos os Três Lagoenses e todos da região. Ana, fiquei muito contente porque ela teve a maior votação da história do Mato Grosso do Sul, mais de oitocentos e nove mil votos de confiança. Só que em Três Lagoas, mais de trinta e dois mil votos. Isso daí deixa a gente muito contente porque o trabalho dela sendo reconhecido e eu podendo fazer parte dessa chapa, né? A senadora tinha uma aceitação muito grande, ou seja, ela poderia, né, escolher na chapa quem ela tivesse de própria vontade e ela acabou, né, agraciando Três Lagoas. Eu sempre digo isso em todas as reuniões, não foi o Paulo, foi Três Lagoas. Ela, inclusive, foi mais votada que todos os candidatos aqui em Três Lagoas, né, tanto em relação ao governo quanto a deputada. Foi a candidata mais votada em Três Lagoas foi a Tereza Cristina nessa eleição. Então isso mostra que realmente é uma pessoa que tem um reconhecimento pelo trabalho que fez à frente do Ministério da Agricultura, né? À frente do Ministério e durante a fase mais difícil que nós tivemos, acho que na história, que foi na pandemia, Ana. O fato dela estar à frente de uma pasta muito importante, né, com o governo Bolsonaro, que foi um dos que precuzeram, né? Olha, a gente tem que trabalhar, a gente não pode apenas ficar em casa. Foi um fator primordial para levar comida na mesa do brasileiro. Claro, né, nós também temos muito mérito, tanto aqui com o prefeito Guerreiro, com o governador Reinaldo Zambuja, o secretário Eduardo Riedel também, que fizeram um trabalho fantástico. Isso daí fez com que o Mato Grosso do Sul, né, ele não tivesse tantas coisas a se resolver. Nós tivemos, assim, avanços. O Estado que mais vacinou, e aí sim vai. Paulo, para você, o que significa ser segundo suplente? Qual é o papel do segundo suplente? Ana, é muito boa essa pergunta. O segundo suplente, claro, ele não tem cargo, ele não tem salário, só que ele tem uma representatividade. Nós acabamos de sair de mais um pleito, onde se debateu muito, até o mérito seu, que sempre bateu nessa tecla, de ter representatividade, Três Lagoas. Tivemos quantos candidatos eleitos? Infelizmente nenhum, a deputado estadual e federal. Então, o cargo de segundo suplente, ele acaba dando uma representatividade muito grande para Três Lagoas e para a região da Costa Leste. Abre, né, um caminho muito bom como uma senadora, né, que a gente pode ter portas abertas, mais emendas, mais recursos. Porque, quando a gente fala de recurso, Ana, a prefeitura vai até um certo ponto. Toda prefeitura precisa do governo federal, toda prefeitura precisa do governo estadual. E é inadmissível a gente ficar sem representante como deputado federal e estadual. É inadmissível. E agora, o que vai acontecer? Só daqui a quatro anos. Então, que isso sirva novamente de lição, né, para nós canalizarmos sempre um nome, pelo menos um nome, né, para a gente ter de representante nessas duas esferas. E o fato de eu estar de suplente dela, é, como eu disse, né, é um elo muito grande, é uma força muito grande, é uma abertura de portas em Brasília. E a gente poder, né, ter o nosso lugar de respeito como nós somos. Exatamente. Porque a gente sabe que a Tereza Cristina, ela é muito acessível, né, e tem ajudado muito o Mato Grosso do Sul, todos os estados, inclusive três lagoas, né. Ela tem um relacionamento muito bom com todos, estando com a Câmara de Vereadores, com o prefeito Ângelo Guerreiro. Você sendo agora o segundo suplente, facilita muito mais, né. Claro que uma ligação do Paulo, o suplente, isso ajuda bastante a resolver problemas da cidade, destravar projetos, recursos que precisam, né, Paulo. Sim, inclusive ela me ligou já ontem, né, agradecendo, pedindo para eu vir aqui, agradecer toda a população, todo o carinho. Onde ela chega, Ana, assim, é notável o carinho que as pessoas têm com ela, assim, o reconhecimento do trabalho. Respeito, né, ela é respeitada, né. Sim, o respeito, e eu estou na prefeitura, à frente, como vice-prefeito, desde 2016. Ana, ela desde 2014 manda emendas para a Tereza Lagoas, né, como deputada federal. Desde então, o reconhecimento dela é muito válido, seja para obras para o entorno aqui da zona rural, para a cidade, maquinários. Então, é muito válido, né, e esse reconhecimento veio nas urnas, em todo o Estado. E é claro, né, Ana, apesar de todos falarem, né, o vice não faz nada, o vice é um cargo decorativo, eu tentei provar que não. Tanto que ela acabou escolhendo um vice-prefeito como suplente dela. E eu vou tentar mostrar que o suplente também dá para fazer muita coisa para ajudar a nossa cidade e nossa região. Pois é, Paulo, o prefeito, inclusive, gostaria de se afastar aí nesse período, né, de campanha eleitoral, até para se dedicar mais à campanha do candidato do PSDB, o Eduardo Hiddle, mas não foi possível nesse momento, né. Ana, eu ainda não tenho, assim, uma resposta contundente, não foi conversado nada oficial, mas eu queria aqui também já aproveitar o espaço para ressaltar que nós estamos com o candidato Eduardo Hiddle. Eu, particularmente, né, venho pregando isso em todas as reuniões, que é um candidato que faz muito bem para Três Lagoas, nos ajudou muito, né, e também aqui reforçar o meu apoio ao presidente Bolsonaro. Acho que esse alinhamento do governo estadual, do governo federal e do governo municipal faz bem para Três Lagoas. Três Lagoas, as prefeituras, como eu disse, vão ter um certo ponto e precisamos ter esse emparelhamento, essa ajuda. Três Lagoas é uma capital da Costa Leste, a gente recebe gente de todas as cidades da Costa Leste, então, a nossa máquina pública, ela vai ter um certo ponto. Precisamos ter ajuda, ter emendas e assim a gente mantém o posto de saúde, faz mais escolas, faz mais ações sociais e a gente melhora a cidade. Esse é o ponto que a gente sempre bateu na tecla, como representatividade. Se a gente tem essa consciência, Três Lagoas tem essa consciência, Três Lagoas sempre vai crescer a passos muito mais largos, né, tendo representantes. É isso daí que a gente está tentando pregar agora. Paulo, a gente tem visto aí muitas obras em andamento em Três Lagoas e o prefeito tem feito questão de enfatizar que muitas dessas obras só se tornaram realidade com o apoio do governo do Estado, né, do governo do PSDB e por isso que ele insiste aí nesse projeto, tem pedido voto para o candidato do PSDB. Como que se explica então, né, tantas obras, tanto apoio, tanto ajuda do PSDB e o candidato do PSDB não ter sido mais votado em Três Lagoas? Ana, eu acredito que são um conjunto de fatores, mas o que é importante é o que o Guerreiro está falando, que eu estou tentando falar, como os amigos da base estão falando, que é a importância dessa parceria, né, a obra aqui da Geri Mercante tem ajuda do governo estadual, obra da feira, do novo shopping, hospital regional, vários asfaltos, tanto da zona rural, tem ajuda do governo estadual. Então a gente não pode deixar de perder isso. Se a gente conscientizar que Três Lagoas, eu volto a bater nessa tecla, é uma capital da Costa Leste, a gente não perde essa oportunidade e vamos eleger Eduardo Rido. Porque quando nós, quando nós entramos na prefeitura, a gente tem real, a gente tem a visão real de como funciona, né, essa esfera estadual, municipal, federal, e a gente sabe que um ajuda o outro. Por exemplo, agora com o hospital regional, com a feira nova, com a construção do novo shopping popular, poxa, olha o que garante qualidade de vida para as pessoas, e é isso que a gente tem que lutar. Como segundo suplente, é óbvio, eu quero fazer muito por Três Lagoas, quero ajudar a ser essa ponte também, quero ser representante da senadora Tereza Cristina, e assim, né, trazer mais recursos. Porque tem muito o que se fazer ainda, a gente não pode ficar parado no tempo. Você acha que se for um governo de outro partido, Três Lagoas, nesse momento, não seria tão agraciada como tem sido agora com relação a recursos, verbas? Ah, eu acredito que sim, porque o secretário Eduardo Rido conhece muito bem Três Lagoas, já fez muito por Três Lagoas, né, então eu acho que a gente está num momento que a gente não pode errar. A gente tem agora que trabalhar para levar o nome dele, né, a toda a população, e a gente, né, sair vitorioso dessas eleições. Bom, Eduardo Rido, inclusive, vamos, Antônio Luiz, até soltar uma sonora dele aí, porque ele disse ontem, ele gravou um vídeo, inclusive, falando aí, que agora, para o segundo turno, vai continuar apoiando a candidatura do Jair Bolsonaro à presidência da República. Em um vídeo gravado aí nas redes sociais, ele falou, inclusive, do projeto agora para o segundo turno. Pessoal, quero aqui falar para todas as lideranças que nos apoiam, mas principalmente, para cada um de vocês, cidadãos sul-matogrossenses. Chega uma hora que a campanha fica muito maior do que a gente imagina. E é o que está acontecendo agora. Estamos recebendo apoio de todos os lados, de lideranças de diversos campos políticos, religiosos, trabalhadores, servidores, produtores, empresários, profissionais liberais, pequenos empreendedores, muita gente que antes defendia outras candidaturas e que agora só tem uma bandeira, o nosso projeto para o Mato Grosso do Sul. Nós estamos abertos aos apoios que estiverem alinhados com a nossa pauta e com o nosso projeto. Fazer a boa política. Vou governar para todos, sem exceção. Por isso, a nossa vitória será a vitória de todo o Mato Grosso do Sul. E eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com a reeleição do presidente Bolsonaro. Por lealdade e convicção, estamos alinhados em um projeto para Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Com fé em Deus e esperança e uma vida muito melhor para todos. Vamos que vamos, pessoal. A hora é agora. É, tá aí o vídeo então que o Eduardo Riedel gravou ontem declarando que agora para o segundo turno vai continuar apoiando a candidatura do Jair Bolsonaro, independente da declaração do Bolsonaro no primeiro turno, que o candidato dele em Mato Grosso do Sul seria o capitão Contar. Na verdade, no primeiro turno, Bolsonaro esteve em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Na ocasião, ele deixou Contar do lado e fez campanha com o Riedel. Na televisão, enfim, no debate, acabou declarando que o candidato dele aqui no Estado seria o Contar. Na verdade, são dois candidatos com o mesmo perfil do projeto do Bolsonaro e os dois apoiam o Bolsonaro, né, Paulo? Sim. O fato do Eduardo Riedel publicar esse vídeo mostra o comprometimento com o governo Bolsonaro, mostra o entendimento também, o diálogo. E, Ana, claro, o prefeito Guerreiro, ele tem total razão quando ele se posiciona, porque ele está, mais do que ninguém, à frente da gestão. Junto com todos os secretários, inclusive, mandar um abraço para os secretários, para os nossos colegas vereadores da base, né, para todo o servidor público, que, estando à frente, estando dentro da gestão, sabe o que é importante, né, esse alinhamento. O prefeito Guerreiro fala com convicção e eu estou junto com ele nessa, né, porque o Eduardo Riedel é uma pessoa que conhece Três Lagos, já investiu em Três Lagos, ajuda Três Lagos desde o primeiro ano do governo Reinaldo de Zambúgio. Então, nós estando juntos, né, estando juntos com uma pessoa que é muito preparada, uma pessoa que é, sabe, se tem um currículo que, sabe, assim, faz inveja a qualquer um, nós vamos sair vitoriosos e Três Lagos vai ganhar muito mais, Ana. Pois é, agora só falta Três Lagos voltar, quem sabe, na próxima eleição ter representantes para a Câmara, Assembleia Legislativa, né, Paulo? Ontem até conversava com o doutor Cassiano Maia e a gente falava justamente isso. Ele ficou como segundo suplente também para deputado federal. De repente, existe até uma possibilidade de assumir a vaga caso os eleitos assumam algum cargo de secretário. E é por isso que é importante realmente ter novas lideranças políticas na cidade para representar a cidade bem, né, Paulo? Com certeza. Mandar aqui um abraço para o Cassiano, parabenizar também pela votação, mas parabenizar também, Ana, a população. A população também, ela viu que quando tem poucos candidatos, ela acaba escolhendo um, né? Foi a votação do Cassiano, foi muito boa, foi excelente, parabenizar a população e quase, né, quase com possibilidade. Porém, Ana, é que fique de lição, né? Mais quatro anos a gente vai ficar sem nenhum deputado estadual ou federal eleito, mas que vamos agora, né, a partir desse ano agora, já que começa, colocar isso na cabeça das pessoas, né? Assim, esse entendimento, porque é importante. Nós não estaríamos batendo nessa tecla se não fosse importante, porque que as outras cidades têm, né? As cidades que têm condição têm. Então, isso daí nunca é demais representar atividade. Pelo contrário, a gente tendo bastante representante, a cidade, ela avança muito mais, ela avança, assim, a passos largos. E nós temos condição, Ana. Eu acho que agora nós temos quatro anos para plantar essa ideia, né, para a gente debater ela. Eu lembro que há quatro anos atrás, justamente aqui, quando eu saí como deputado federal, eu já levantava essa bandeira, porque lá já se via a tão, quão importância era isso, essa representatividade. Mas agora eu tenho certeza que com essa votação do Cassiano, sim, dá uma esperança para que daqui quatro anos nós vamos ter o nosso representante, sim. A gente espera, sim. Agora é focar na vitória do Riedel, para vocês, do PSDB, e o apoio na Nacional. Vocês estão com o Bolsonaro também. Eu estou com o presidente Bolsonaro, com o governador Eduardo Riedel, né, estamos agora alinhados para chegar junto dessa vitória, porque, eu volto a falar, é como o segundo suplente. A Tereza Cristina escolheu três lagoas. Eu quero ser só o elo para que a Tereza Cristina possa olhar com carinho ainda mais três lagoas. Então, eu penso em três lagoas, Ana. Porque se fosse assim, o cargo segundo suplente, como eu disse, não tem salário, não tem carga, não tem cargo, não tem sala, mas tem o quê? Tem a representatividade, tem o elo, né, tem a nossa bandeira Três Lagoas, isso que importa, trabalhar pela nossa região. Obrigada, Paulo, pela tua presença, viu? Eu que agradeço. Tá, e hoje a gente conversou com o vice-prefeito de Três Lagoas, o segundo suplente da senadora Tereza Cristina, Paulo Salomão. Sete horas e quarenta minutos, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, mil e quarenta. RCN Notícias É, já são vinte e cinco anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas vinte e cinco anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há vinte e cinco anos, com você. TVCHD Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Provoção Pix verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Auto Peças Mercenova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas, Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção. É de dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7h43 agora, 7 horas e 43 minutos. Ainda falando sobre política, gente, eu conversei também com o doutor Issam Fari Jr., que é vereador em Três Lagoas e que saiu candidato a deputado estadual nas eleições deste ano, mas não conseguiu ser eleito. Ele falou para a gente da sua participação na campanha eleitoral deste ano. Bom dia, senhor, bom dia a todos que nos assistem. Estão nos assistindo e nos assistirão futuramente. A avaliação que eu faço como um todo, para o processo eleitoral como um todo, é sempre uma maturidade e uma percepção que nós, que estamos na política, passamos a ter conforme o resultado que a população traz para nós. Então, a gente observa a tendência política, se é mais para lá ou para cá. Na verdade, o que a gente vê nesse momento? Um país dividido, pessoas bastante divididas e com uma tolerância não muito grande. Então, é algo a ser tratado e que eu acho que tem que melhorar. Esse é um ponto muito relevante dessa eleição. Como ela ainda não se encerrou, então nós vamos aguardar os próximos capítulos para ver o que falar. Da minha votação, do meu processo eleitoral, fico satisfeito com os votos. Agradeço muito a todos que acreditaram, a todos que nos apoiaram, nos ajudaram. E todo candidato que sai, independente de qualquer situação, ele sempre quer ganhar. Então, sempre é o êxito. Ninguém busca menos que o êxito. Mas a gente aprende muito com o resultado, independente dele ser um êxito ou dele não ser o êxito. E esse processo meu também trouxe diversas lições, diversos aprendizados, para que a gente perceba e vá acomodando conforme a população nos traz a informação. A forma de votar é uma forma deles te darem uma informação. Mas Três Lagos segue sem representante, né? Essa é uma situação que até eu falei na tribuna, que para nós a cidade politicamente perde nisso daí, porque nós temos representantes regionais, passamos a ter dois. O Caravina, que é lá de Bataguaçu, e o João Henrique Catan, que é de Paranaíba. Mas Três Lagos, que é a maior cidade da região, que tem o maior poderio econômico, e ela é significativamente maior que as outras aqui na nossa região, não conseguiu fazer o seu deputado estadual, ou os seus deputados estaduais, que eu acho que deveria se dar até o potencial para sempre sair dos estaduais daqui, né? Então, ela perde um pouco politicamente nisso daí, e é onde eu falo que tem a população e os polícias têm que fazer uma reflexão para a próxima a gente, pelo menos, conseguir eleger um estadual daqui. Agora são sete horas e quarenta e seis minutos, sete e quarenta e seis. Gente, na próxima semana é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E como tradição, gente, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Três Lagoas, que leva o nome da santa, está se organizando. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente, falando da programação para a próxima semana. 12 de outubro e é dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Fieis e religiosos já se organizam nos preparativos da data, que traz como tema Maria, a Mulher do Sim e da Misericórdia, como explica o padre Maurício de Oliveira. Ontem nós tivemos a graça de começar a novena de Nossa Senhora Aparecida. Essa novena aqui é nacional, porque Nossa Senhora Aparecida é Padroeira do Brasil. Então, ontem com a abertura da novena com o padre Rogério. E até o dia 11 nós temos essa tradicional novena. O que é a novena? São nove dias de preparação para nós vivermos o dia do padroeiro ou da padroeira. No nosso caso, Nossa Senhora Aparecida. Nesta semana é realizada a novena. Começou na segunda-feira e segue até 11 de outubro, véspera do dia de Nossa Senhora. A novena é todos os dias às seis e meia da tarde. No dia 12 serão celebradas cinco missas. A primeira às seis horas da manhã, depois às oito e às dez horas. À tarde haverá missa às quatro e às seis. No dia 12 nós teremos várias missas. Nós teremos às seis da manhã, às oito e às dez na parte da manhã. Para que o pessoal possa ter também essa mobilidade, ou seja, quem não pode vir à tarde, venha de manhã. Ao meio-dia, segundo a tradição, é o momento que foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba. Por isso, ao meio-dia, nós vamos rezar um terço aqui e vamos celebrar com as crianças. Como o dia 12 também, 12 de outubro é dia das crianças, nós vamos fazer uma festa para as crianças. Então você também pode trazer o seu filho, a sua filha, para participar conosco desse momento bonito, ao meio-dia, onde nós vamos estar celebrando o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Há uma semana do dia da Padroeira do Brasil, a programação religiosa e os preparativos já começaram. A expectativa é que no dia 12 de outubro, todas as cadeiras da paróquia sejam ocupadas por fiéis durante a realização das cinco missas que vão ocorrer ao longo de todo o dia. E depois, às 18 horas, a grande missa solene com o nosso bispo diocesano, Dom Luiz. A procissão, nós vamos sair aqui da igreja e vamos dar uma volta ao redor da igreja, aqui do quarteirão, celebrando, é claro, com o povo cantando e rezando. Ela é antes da missa. Isso, a procissão vai começar antes da missa e depois da missa nós teremos a quermesse. Nós convidamos você às seis horas a estar aqui conosco, porque mais ou menos seis e meia nós já vamos sair com a procissão. Neste ano, não haverá as restrições como no ano passado com a pandemia. Por isso, a expectativa é de uma igreja ainda mais lotada de fiéis. Nós tivemos uma média positiva de participação. Inclusive, as pessoas davam o nome porque tinha números limitados, mas tivemos uma média de 250 pessoas por missa com a pandemia. Era um número limitado. E, graças a Deus, as pessoas este ano também pediram que fosse mais missa por essa oportunidade de estarem participando em vários horários. Então, estamos esperando aí uma média maior, se Deus quiser, com o fim da pandemia. E agora podemos estar juntos, festejar e, antes de tudo, viver a graça da fé. Em comemoração à Nossa Senhora, a programação também inclui celebrações festivas, com o almoço da Padroeira no próximo domingo e a tradicional quermesse entre 7 e 12 de outubro. Nós teremos o almoço da Padroeira lá no Parque das Exposições. Então, convidamos vocês a vir participar conosco. Está aí, né? A programação, então, em alusão, em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida na próxima semana. 7h50 agora. Gente, e motoristas estão trabalhando clandestinamente aqui em Três Lagoas, viu? Eles estão trabalhando, fazendo cobranças, né? E os taxistas têm reclamado disso, têm pedido mais fiscalização. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. Eles estão infiltrados e é impossível de identificar quem são os motoristas que estão fazendo transporte de pessoas clandestinas. Em Três Lagoas, não se sabe quantos motoristas estão praticando este serviço. Mas a prática tem impactado diretamente nos taxistas e nos próprios motoristas de aplicativo, como ressalta o Vanderlei Ferreira Bezerra, tesoureiro da Associação dos Taxistas de Três Lagoas. Hoje o maior problema que está acontecendo na cidade nossa, muitas pessoas estão pegando o seu carro, estão colocando uma placa com o seu número e oferecendo um serviço ilegal, oferecendo o transporte, o transporte de pessoa. E nós sabemos que o transporte de pessoa só pode ser feito de duas formas. Ou como no táxi, que somos nós que temos um alvará, temos a autoridade para estar transportando, ou da forma do aplicativo. O aplicativo a pessoa instala no seu celular e chama, dá o preço da corrida, dá a localização, os KM, e a própria plataforma passa o valor para o usuário. E muitos estão usando essa forma para oferecer o serviço ilegal, para estar transportando as pessoas. E nós sabemos que é crime, não pode ocorrer dessa forma. De acordo com a Associação de Taxistas de Três Lagoas, não se sabe quantos veículos clandestinos estão rodando aqui em Três Lagoas. O que eles sabem é que eles escolhem pontos estratégicos, como este, o terminal rodoviário, o aeroporto, hotéis para abordarem o cliente e, o pior, cobrarem preços muito abusivos. Essas pessoas acabam abordando de forma ilegal os passageiros e quem aceita esse tipo de serviço pode estar correndo risco. Quando alguém vir oferecer aquele serviço ilegal, vir oferecer o transporte, falar que é Uber, falar que é táxi, e não for da forma correta, ela tá correndo até um risco, porque ela não sabe com quem ela tá correndo, se ela esqueceu algum objeto, esqueceu qualquer coisa, se houver algum acidente dentro do trajeto, aquela pessoa, ela tá de uma forma totalmente ilegal. Quem acionou e aceitou aquele transporte vai responder também, porque tá ajudando o meio ilegal, a forma ilegal de tá carregando as pessoas. Seu Pedro é taxista credenciado desde 1979. Conhece bem a praça. Ele comenta que essa prática dos motoristas clandestinos tem tirado em média de 5 a 8 corridas por dia. Prejuízo pra quem anda regularmente, mas o que o taxista reclama mesmo é da informação enganosa que os clandestinos passam. Tá bom, não tá ruim. Agora nós precisamos combater os clandestinos. Simplesmente tem que combater os clandestinos. Porque os clandestinos é que tá atrapalhando o nosso trabalho. Além deles não fazerem o serviço que é correto pelo aplicativo, e aí eles estão defamando nós, que nós cobra caro. Eles chegam lá, cobram 40, 50 conto de uma corrida e falam simplesmente pro passageiro, se você pegasse um táxi seria muito mais, que não é essa a verdade. A verdade é uma só. Liga o táxi simples, se der 30, 35, é isso que nós vamos cobrar. Então é dessa maneira que eles fazem. A categoria esteve reunida com a Prefeitura de Três Lagos para cobrar mais fiscalização. Mas de acordo com Edgar Wegener, da Secretaria Municipal de Trânsito, essa fiscalização só vai acontecer quando o próprio aplicativo passar as informações dos motoristas que estão aptos a trabalharem. Bom, a gente tem uma lei que estabelece algumas características daquele transporte por aplicativo. E a partir de então, com essa lente, que é o próximo passo, a gente ter um acesso destas plataformas para poder conferir em abordagem se aquele veículo foi, se aquela viagem foi acionada por um aplicativo, como esses vários aplicativos de viagem. O que caracteriza a infração? Se a pessoa está utilizando o veículo de forma particular e fazendo corridas não acionadas pelo aplicativo. Então ele não é um taxista, ele não está sendo acionado pelo aplicativo também, vai ser um clandestino. Então você tem uma infração para isso. O serviço de táxi e de aplicativo ajuda na mobilidade e aumenta a competitividade entre as categorias. Quem ganha é o consumidor. Por isso, vale ressaltar que o transporte de pessoas de forma irregular é um risco para o passageiro, além de ser uma infração gravíssima. Isso, é uma infração de natureza gravíssima. A sua multa é de quase 300 reais, 293 reais. E pode causar, além da multa, também a remoção do veículo até o pátio. Tá aí, né? É um problema antigo, sempre teve essa reclamação dos taxistas. E agora também, com a chegada dos motoristas de aplicativos, né? E aí reduz mesmo o número de corridas, enfim. Mas aqueles que oferecem um bom trabalho, um bom atendimento, sempre vai ter os seus fregueses. O Ivan Salles, inclusive, ele diz, Ana, pergunta para os taxistas de Três Lagos, por que que eles não ligam o taxímetro também? Tenho vários clientes no APP que falam que eles cobram o que vem na cabeça. É o que o Ivan está dizendo aqui, né? Fica, então, aí o alerta para o presidente da associação estar verificando esta questão. Quero agradecer aqui também o Edson Galeano na audiência, né? Ele diz, olá, Ana Cristina e toda a sua equipe. Estou passando aqui para pedir para você alertar o DENIT das crateras que estão tendo na BR-158, de Três Lagoas até a ponte do Rio Verde, pois daqui a pouco, né? O nosso repórter místico, o Israel, terá que fazer uma reportagem do sumiço dos carros na BR. Por favor, peço a sua ajuda. Obrigado, viu, Edson? Vamos pedir para o Israel fazer uma reportagem sobre isso, tá bom? Mas eu já vou pedindo para o DENIT, vou passar esse recado para o Marinho, que é o chefe do DENIT em Três Lagos, para verificar sobre essa situação, tá bom? Muito obrigada pela tua participação. 7h57, gente, o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas vai ter novidade agora no mês de novembro, viu? Novas tecnologias estão chegando no hospital, novos profissionais, novos atendimentos. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa novidade para novembro. Depois das recentes novidades anunciadas à saúde pública por meio do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, com a inauguração dos 10 leitos de UTI neonatal e também do Centro de Dor Torácica, uma aula voltada para procedimentos cardiológicos, agora a instituição confirma a chegada de um raríssimo profissional à equipe médica. Trata-se de um cirurgião pediátrico, Dr. Romualdo Aguiar. É uma especialidade, realmente, ainda não tem tantos no Brasil, uma especialidade que a região aqui está precisando bastante. Começarei aqui dia 1º de novembro, espero contribuir bastante com os atendimentos na cidade de Três Lagoas, na região. Fiquei bem contente com a estrutura do Hospital Auxiliadora, a estrutura de centro cirúrgica, a estrutura da UTI neonatal que eu conheci agora. Fiquei bem contente e acredito que dê para fazer um bom trabalho aqui na região. A especialidade de cirurgião pediátrico é quase que um artigo de luxo em todo o país. É uma novidade que chega a Três Lagoas e, com isso, vai contribuir com os pacientes que muitas vezes precisavam se deslocar para grandes centros, como Campo Grande e até mesmo fora do estado, São José do Rio Preto, ou até mesmo a capital paulista. Com o especialista fazendo parte da equipe, uma série de procedimentos passam a ser feitos aqui a partir de novembro. A cirurgia pediátrica é uma especialidade bem ampla. Nós atendemos desde neonatal, os bebezinhos que acabaram de nascer, que tem algum tipo de patologia, de malformação, que precisa de intervenção cirúrgica. Então, nós fazemos essa parte de cirurgia neonatal. E atendemos até a idade adulta. Aí depende, varia de acordo com cada estabelecimento. Geralmente, 16, 14 anos, varia. E aí nós fazemos a parte de cirurgia abdominal, cirurgia torácica, acessos venosos, tudo isso o cirurgião pediátrica está habilitado a fazer. Fazemos a parte de uropediatria também, algumas cirurgias da parte urológica nós também podemos fazer. A novidade impacta nos pacientes usuários do SUS e também do setor privado da saúde. A instituição salienta que a inovação representa desenvolvimento da saúde de Três Lagoas e de toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Vim conhecer o serviço, dia 1º de novembro a gente começa aqui. Inicialmente é uma retaguarda para a UTI neonatal, né? Para as emergências da UTI neonatal. E logo em breve também começaremos com cirurgias ambulatoriais. Tá aí, né? O Hospital Auxiliadora sempre inovando, oferecendo novos atendimentos, novos serviços e isso é muito bom. Oito em ponto, Antônio Luiz, é hora da gente saber quem são os sortudos, aí os contemplados para concorrer 500 reais sexta-feira. Vamos lá então. Primeiro é do Jardim Cangalha, é Vivian Carla Tabone Neves. Parabéns. Parabéns. A segundo contemplário da Vira Aro, João Garcia da Silva Filho. E o terceiro, hoje tem três, né? Três. É do IP, Erivaldo Andrade. Olha, vocês três estão concorrendo a 500 reais. O sorteio será na próxima sexta-feira. Amanhã tem mais um sorteio. Toda semana a gente sorteia quatro nomes aqui para ir para a final e concorrer a 500 reais, tá bom? Quem sabe você poderá ganhar 500 reais da promoção PIX Verde Amarelo, a promoção do Grupo RCN de Comunicação, que está sorteando toda semana, está presenteando um ouvinte, um internauta com 500 reais. Oito e um, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação, para você que esteve conosco até agora. Eu desejo para você uma ótima quarta-feira e até amanhã. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 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 Obrigado.